Nós temos também o contexto com relação ao paladar, né? Então tem pessoas que perdem o paladar, porque em algum momento, às vezes, esse paladar pode ter sido queimado por uma comida quente. Pode, né? Podemos viver não só situações emocionais, temos várias outras possibilidades, mas pode ser também por um contexto emocional, onde aquele paladar é algo que eu estava comendo enquanto estava vivendo uma situação, ou me forçavam a comer algumas coisas que eram desagradáveis para o meu paladar. E aí eu tenho uma tendência a diminuir o limiar de gustatório, né? Para eu sentir aquele gosto, para que eu possa, então, permanecer comendo aquilo, porque é uma necessidade para o meu corpo, para a nutricionista me mandou comer esse alimento. Então, enquanto eu estou na fase de estresse, eu diminuo o limiar gustatório para que eu possa permanecer vivendo aquele momento, permanecer ingerindo aquele determinado alimento momentaneamente, devido àquele ambiente que eu estou vivendo.